Era tudo Ih, maluco, eu assisti o Coroa, o Coroa só correndo, mano Caralho, que tosta Fala, rapaziada, aqui de volta com outro vídeo E hoje chegou o dia da gente testar Nossas relações da caixa de marcha nova Nosso projeto ASP do canal, os cortes e a tech Então, pessoal, pra quem não viu da outra vez Eu ia testar, né, como ficaram as relações Que foram feitas lá pela Start Drive, pelo Eric Lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro Lembrando só que o Eric tá trocando de galpão lá de oficina Então, contato agora só pelo telefone, tá? Não sei o endereço que ele vai entrar novo Mas, enfim, foi feito um escalonamento da marcha Pra deixar bem curtinho, bem fechadinho Uma marcha que tá quase igual de um K1.0 nesse carro Com a quinta alongada Daí a ideia aqui é pra ver como é que tá a progressão do carro Agora no 0 a 100, pra ver se eu tô batendo com a caixa anterior Nas retomadas, o carro tá muito melhor É um carro bom se fosse um carro bem levinho, tá? Apesar de ser bem pesado, 1.300kg Ele tá se comportando muito bem Tô com a quinta longa ainda Só que eu não sei se eu bato no 0 a 100 Esse que eu vou testar Da outra vez não foi possível fazer isso Porque eu tava sem roda Consertei a roda Inclusive agora eu tô vendo que eu acabei de estrear a roda E hoje pra tentar bater o tempo que eu fiz da outra vez Que eu não lembro qual é Vou tentar bater na tela pra vocês aí Eu vou tentar, além de usar todas as relações Usar os recursos da Megascort Que é o Launch e o Flat Será que vão bater o tempo? Será que o carro vai fazer um 0 a 100 parecido com o Civic Si? Eu acho difícil, mas vamos tentar Só um detalhe, pessoal Infelizmente eu esqueci de tirar algumas coisas da mala A mala tá cheia, mas é só coisa leve Então não vai ter problema nenhum E de motor é aquilo que você já sabe, né? Eu tô com a admissão aqui Tá bem fuleira que foi feita Porque a ideia depois é trocar, não sei ainda o que eu vou fazer Foi feito um escapamento esportivo desse carro Depois eu vou fazer até os detalhes do vídeo desse escapamento aqui Já falei como é que foi feito, né? O olhetor que eu usei e tudo mais Mas eu fiz um outro trabalho Que vai ter um outro vídeo aí Vai ser uma série que a gente vai botar esse carro pra andar na pista, tá? E foi feito um blueprint no cabeçote Eu comecei e a Prime terminou Que foi feita a sede, válvula e tudo mais Eu não tenho recurso pra fazer isso E cara, o carro tá muito legal E pra usar os recursos da Mega Eu trouxe até um notebook Eu trouxe até um notebook O notebook tá ali pra gente configurar caso precise E aí, deixa nos comentários Quantos você acha que os cortezinhos aqui vai fazer no 0 a 100? Será que eu consigo chegar perto do Chevette Supercharger e do Civic SE? Vamos descobrir hoje Se eu bater o tempo anterior eu fico feliz pra caramba Que a gente já tá ganhando tempo Vamos lá Olá pessoal, pra quem não se lembra Essa Mega aqui foi feita pelo Costa Tá até com o chaveirinho dele aqui Tá? Tem vários conteúdos sobre Mega Scots Que se vocês querem ver E hoje é de tabela A gente vai ver os recursos do Launch e do Flat Shift Que eu configurei pra esse carro Mas eu nunca testei Acho que eu só botei pra vocês verem Só a primeira e segunda numa rua Mas nunca testei mesmo E hoje vai ser o dia que eu vou testar Mas nem sei como é que tá configurado Depois a gente olha aqui no notebook Vamos lá ligar o carro Se o Ford não ferver Já é um bom começo, né pessoal? Que maravilha Foi 3, 2, 1 É, vamos lá Não ferver Não ferver o bom começo Vamos dar a volta aqui Vamos lá Agora vamos tentar voltar aqui Vou fazer a mesma puxada Só que com Launch Eu tenho o recurso de Launch Vou tentar segurar o Launch Que eu acho que tem 4 mil Né? E vou sair Porque vocês viram, né? O carro Tem o pessoal que falou comigo Pô, vai ser Tá saindo muito chocho Mas não é, cara Tô com o Aro 17 Pneu 205 210, não lembro E tá escorregando Quando você vê o volante vibrando É que o carro tá escorregando Então tem que ficar dosando o acelerador Pro carro não ficar patinando Né? Agora patinou até um pouco mais Porque o carro tá um pouco mais cheio Mas agora com Launch Vamos ver como é que vai sair É, é, é É bom patinar, tá? Se sair sem o carro patinar nada Também não é muito bom Eu vou dar a volta aqui mesmo Pera aí Não tem ninguém Se sair sem patinar nada Também não é muito bom Porque o carro sai muito chocho Ele tem que patinar um pouco Só que não pode patinar muito É o meio termo, entendeu? Vamos lá, vamos pra segunda Vamos ver como é que tá o Launch Vou ligar o notebook que eu não sei Ih, rapaz Sentiu a diferença Com umas coisas que eu mexi aqui Olha lá, manda isso aqui mesmo Olha lá O Launch tá aqui Boost Advanced Launch Control Tá aqui, ó Ele vai largar Ah, 3.500 Tá vendo? Eu voltei 3.500 Que já escorregava Então a gente vai sair com 3.500 E o Flat Shift Vai cortar em 5.000 5.000 é onde cai o giro Mais ou menos aqui Pelo que a gente viu da última vez Se não me falha a memória Tá? Então eu vou deixar aqui Com 5.000 mesmo Pra não ter rolo Acho que Se não ficar ruim Com 5.000 a gente troca Tá? Beleza Vou deixar aqui Vou te conectar E vambora com o Launch Essa marcha aqui Eu tenho que dar um jeito Ela tá muito Tá vendo? Molengona Eu engato Vou engatar primeiro Ela tá molenga Então O engate não tá muito preciso Eu vou ter que ver aqui Um Trambulador Alguma forma melhorar Esse que é? Terceira marcha Porque não adianta nada Ter Flash Flat shift Pra trocar a marcha Que igual o Kombi Parece um Del Rey Então pô Tá difícil Vamos arrancar com o Launch Launch o que que é? É o controle de largada Eu vou segurar a embreagem Se eu por exemplo Se eu acelerar aqui agora Ó Eu vou dar o corte de giro Sem cortar nada Eu vou cortar no giro Que eu programei ali Que é quase 7 mil Se eu segurar a embreagem Não sei se vocês já estão conseguindo ver Ó Vamos lá Se eu segurar a embreagem Vou acelerar o carro Acelera tudo E ele segura o giro Pra quê? Pra quando eu sair Já tô com o motor cheio Com o pé fincado embaixo Tá? Então o carro sai bem melhor Só que você tem que controlar a RPM Pra ele sair Como eu falei No meio termo Nem que ele escorregue muito E nem que ele saia muito Xoxo Ele tem que sair patinando Mas quando ele parar de patinar O motor ainda tá com um giro maneiro Pra continuar subindo Tem um carro parado ali Não sei quem é Mas sempre foi muita graça Se você é polícia Não é não Pegueçado Tá, beleza Vamos voltar agora? Eu acho que o carro sai o melhor Apesar de ele patinar um bocado Eu acho que ele sai o melhor Vamos ver o seguinte Eu vou voltar agora E vou usar agora O lauch e o flat Então vou mostrar pra vocês o lauch Agora o flat É quando o seguinte Eu vou sair no lauch Como eu saí antes E quando for trocar a marcha Eu não vou soltar o velho acelerador Porque automaticamente Ele vai cortar onde eu botei aqui Deixa eu ver se eu consigo Armar o flat no ponto morto Pera aí Deixa eu acelerar mais do que 4 mil E segurar a embreagem Pera aí Ó, viu? Ele vai cortar aqui Quando for trocar a marcha Tá? Eu tenho que passar Eu armei o meu o seguinte Ele passa de 4 mil E arma o flat Então se eu apertar a embreagem Depois de 4 mil É o flat shift Corta em 5 Se eu apertar a embreagem agora Sem nada Ele corta em 4 Corta em 4 não 3,5 né? A gente viu Deixa eu dar distância Vambora 3,2,1 Tá bom? O carro tá muito legalzinho É um carro fraco, né pessoal? É um carro que tá com 100 e quê? 135 cavalos de motor? 140? Não sei Mas deu uns 120 de roda Eu não lembro exatamente Tem tanto carro Tanto projeto Que eu fico mexendo Que eu não fico gravando Os números exatos não Mas a gente viu lá no dinamômetro Do rala-som É... Rala-tecnologia agora Não mudou de nome É... Deu uns 115 120 de roda Eu não lembro Tá? E é um número legal pro Zetec Que o Zetec original Tem 115 de motor Entendeu? Tem uns 95 de roda aí Sei lá 100 no máximo Vou botar aí Entendeu? Mas é um carro fraco Ainda E o nosso projeto Tá progredindo Aí você vê que ele demanda tempo Pra gente puxar de 0 a 100 O carro é pesado Mas é um carro que tá ficando divertido já Por mais que ele não tenha tanta potência Né? O comportamento da caixa de marcha aqui Que eu botei curtinha O motor Tá bem legalzinho Tá bem legalzinho Ó, Fusquinha O que eu falei pra vocês na retomada é o seguinte Eu tô de terceira A 40 por hora Antes era um sufoco pra progredir Agora se eu pisar Ó O carro vai E eu tô em subida Tá? É uma subida considerável aqui Lembrando, pessoal Que é uma serra isso aqui Tô a 1.000 metros de altitude Você vê pelo dedo de Deus ali Ó Não é pina E o carro fica mais fraco Os carros aspirados Ficam mais fracos Que é altitude E aí, pessoal O que vocês acharam? Conta aí nos comentários Eu gosto de ouvir a opinião de vocês Isso ajuda a dar engajamento no canal, tá? Deixa o like Dá uma curtida E dá um comentário Porque é muito importante pra mim Saber o que vocês querem ver Né? Ainda mais que é um projeto Muito diferente aqui Porque eu não sei Nem se vai ter vida longa no canal, né? Porque é um projeto Que quase ninguém quer ver Então é importante ouvir vocês